E aí, Bladers! Hoje nós temos um unboxing de um acessório, e de um acessório bem especial, devo dizer, porque esse aqui é o B16, Bay Launcher Red. Ele foi o primeiro Bay Launcher lançado separadamente, porque antes os Bay Launchers vinham, tinha o azul, que vinha com o Starter, Starter Dash Set, uma coisa assim, e aí os outros vêm junto com Beyblades e coisas assim. E aí, esse foi o primeiro Bay Launcher vendido separadamente. Como você pode ver, esse aqui é o primeiro modelo de embalagem da Takara Tomy, onde tem uma embalagem bem bacana mostrando o produto, é oficial, você pode ver aqui. E não tem muito segredo, é um Bay Launcher vermelho. Eu estava precisando de um Bay Launcher novo e consegui comprar esse daqui lá na Beyblader.com.br. É uma loja que eu recomendo muito para vocês, caso vocês queiram comprar acessórios e Beyblades, enfim. Bem bacana, confere lá. Bom, vamos tirar da embalagem, né? É só deslizar aqui. Aqui nós temos um manualzinho, um código lá. Bem simples, bem legal, como eu gosto. Tirando aqui da embalagem. Esse aqui é o Bay Launcher Red, como você pode ver, ele é um Bay Launcher comum, vermelho. E é isso aí. Muito bom. Bem suave, bem tranquilo. Estava precisando de um desse aqui, hein? Bom, vamos trocar então. Esse aqui é o meu Grip, atualmente. Esse meu Bay Launcher já está bem velhinho, você pode ver aqui. A cordinha já está um pouco comida. Está complicado aqui, né? Então vamos trocar ele aí. O legal do Grip com o Bay Launcher é que você pode encaixar ele assim, para você puxar de lado, ou você pode encaixar ele assim, para puxar para trás. Também serve para quem é canhoto, você pode encaixar assim. Então é bem versátil. Os acessórios do Beyblade Burst são muito, muito versáteis e qualquer pessoa pode usar. Encaixando. Isso aí. Esse é o Bay Launcher do Shoe. E eu adoro ele. Muito bem. Está aí. Esse é meu novo Grip. Vermelho. Ou então, eu fiz uma pequena modificaçãozinha num outro Grip Launcher e deixei ele inteiro vermelho. Então eu posso colocar esse aqui também. E aí eu tenho um Grip inteiro vermelho. Legal, né? Faltou o Bay Logger só ser vermelho. Mas aí eu tenho um Bay Launcher e um Grip inteiro vermelho. Muito legal. Bom, eu vou fazer uma batalhazinha de teste para testar o meu Bay Launcher novo, é claro. Muito legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.